Olá, agora são 5 horas e 49 minutos. Sexta-feira triste para muitos brasileiros. A torcida se uniformizou, o tempo ajudou, mas lá na Rússia deu tudo errado. Logo no início da partida teve um gol contra. Ainda havia esperança, afinal era só o início, mas não teve jeito. A Bélgica venceu por 2 a 1 e a seleção brasileira agora volta para casa. Se o resultado fosse outro, a França seria a nossa adversária. A seleção francesa fez bonito hoje, ganhou de 2 a 0 do Uruguai. E o repórter Vinícius Marra acompanhou a torcida em um restaurante aqui de São Paulo. No restaurante no Itaim Bibi, decoração especial e um clima de otimismo total para o jogo contra o Uruguai. Só na capital paulista vivem cerca de 10 mil franceses, que hoje fizeram questão de usar as cores do país. Cara, eu sou francês, eu gosto muito da França, eu sou muito patriota com o meu país. Eu sou francesa. E durante a partida, emoção, sofrimento, expectativa. Até que o gol trouxe alívio aos torcedores. E com a vitória da França, outra seleção que arrumou as malas foi a do Uruguai. O repórter Luciano Penteado assistiu o jogo com a torcida deles. Brasileiros e simpatizantes da Celeste lotaram este restaurante na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, para o jogo que começou às 11 horas da manhã de hoje. O público chegou cedo e a churrasqueira já estava posta para beber cerveja e o típico chimarrão portenho. Nas paredes, camisas da bicampeã mundial, autografadas pelo craque Cavani, que não jogou na partida de hoje. E desenhos com alusão a outro grande artilheiro do time, Luiz Soares. Mesmo diante do primeiro gol francês, a torcida honrou a tradicional garra uruguaia e gritava apoiando o time. Decepção mesmo, veio com o segundo gol da França, um vacilo do goleiro Fernando Muslera. Apesar da derrota e do adeus à Copa, o desempenho do time foi muito elogiado. A Embraer e a Boeing anunciaram a criação de uma nova empresa, avaliada em 4 bilhões e 750 milhões de dólares. Pelo acordo anunciado, a nova empresa será de capital fechado, com operações e sede no Brasil. A Embraer será dona de 20% e a Boeing de 80%. Com isso, a empresa americana terá o controle das operações e da gestão da nova companhia. A Boeing vai pagar 3 bilhões e 800 milhões de dólares, a Embraer, pela maioria das ações. A nova sociedade vai receber toda a divisão de aviação comercial da empresa brasileira, enquanto as partes de defesa e jatos executivos permanecerão com a Embraer. Segundo a Embraer, caso as partes cheguem a um consenso, ela consultará o governo brasileiro para obter a aprovação final. Atualmente, a Embraer é uma empresa privada e de capital aberto pulverizado, sem controlador. A companhia já foi estatal. Ela foi criada em 1969, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, durante a ditadura militar e foi privatizada em 1994 na gestão de Itamar Franco. Hoje, o governo brasileiro tem uma ação de classe especial chamada Golden Share, que garante poder de veto em decisões estratégicas, entre elas a transferência de controle acionário. A sociedade das duas companhias já era esperada desde o ano passado. Após a concretização do acordo que é previsto para o final do ano que vem, os funcionários da Embraer devem migrar para a nova companhia. A expectativa dos analistas de mercado é de que a União não cause grande número de demissões. Vamos falar do tempo agora, pois além de ser sexta-feira, teremos feriado estadual na segunda-feira. E o que eu posso adiantar é que o tempo fica firme, mas só até domingo, pois uma frente fria vai chegar para mudar tudo na semana que vem. Vamos aos detalhes da previsão. O fim de semana está garantido para quem for viajar para qualquer área do Estado, pois o sol e o calor continuam em todas as regiões. Só as cidades serranas que podem ter mais frio durante a madrugada. O ar seco continua. No centro-oeste, máxima manhã de 31 graus em Arassatuba. Já no norte paulista, Barretos terá máxima de 31 graus e Franca, máxima de 28. E no litoral, vai dar praia com máxima de 28 graus. Na capital, é bom se preparar para uma virada a partir de segunda-feira, em pleno feriado. Até domingo, sol, calor e ar bastante seco, com máxima de 27 graus. Mas na segunda, uma frente fria provoca uma mudança brusca, com chuva e queda de temperatura. A máxima não deve passar dos 18 graus. Vamos agora para um rápido intervalo, mas voltamos já. Mãe, você está tomando calcitran MDK? Há muito tempo. Calcio, vitamina D, K e magnésio. E você precisa dessas coisas? Claro que sim. Na minha idade, eu preciso garantir que o calcio esteja sendo bem absorvido. Inclusive, você já pode começar a tomar calcitran D3 para manter seus ossos saudáveis. Mãe, que papo de velho. Papo de velho. Tchau, filha. Calcitran, nesse cálcio eu confio. O vírus da febre amarela continua circulando em toda a cidade. Proteja-se com a vacina disponível em todas as unidades de saúde da Prefeitura. Seu direito de saber é nosso dever. Estamos de volta agora com a sua participação aqui no Gazeta News. É o Gazap, que hoje vem da zona sul da capital. O Giovanni Tomás dos Santos gravou um vídeo mostrando o acúmulo de água na lateral de uma das principais avenidas da Vila Carioca. Quase na divisa de São Paulo com São Caetano do Sul. O problema é que, segundo ele, essa água é de esgoto. Olha esse vídeo. Aqui é a Avenida Presidente Wilson, divisa com São Caetano do Sul. Esgoto a céu aberto. É um transtorno aqui para cadeirante. Não tem calçada rebaixada, não tem nada. E é assim, ó. Eu sei que vocês estão vendo o mato na calçada e o esgoto correndo solto aqui. Avenida Presidente Wilson, divisa com São Caetano do Sul. E você? O que está esperando para participar aqui do Gazap? Basta você ficar atento aos problemas aí do seu bairro, gravar um vídeo e mandar a sua denúncia aqui para a gente. A gravação tem que ser com o celular deitado, assim, na horizontal. Daí você manda por mensagem mesmo, para o número 11 aqui de São Paulo, 9961-6121. Qualquer dúvida, entre no nosso site. Mas fique de olho nos problemas aí do seu bairro e participe. Bem, de acordo com a Sabesp, uma vistoria foi feita no local e foi constatado que há uma área invadida lançando esgoto na rua. Para amenizar o problema, a Sabesp fará a obra para captar esse esgoto. E agora uma dica para quem for ficar aqui em São Paulo neste feriado. Na Fiesp, aqui na região da Avenida Paulista, acontece a FAIL, Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. O maior atrativo fica do lado de fora, na fachada da Fiesp. Várias imagens das instalações dos artistas são projetadas de maneira aleatória neste enorme telão. Do lado de dentro, 240 instalações de 38 países. Essa daqui, da Alemanha, mostra um balé feito com prótese do corpo humano ao som de música clássica. A atração dos Estados Unidos traz um telão com a imagem de um oceano. As águas se movimentam de acordo com as ondas cerebrais dos visitantes. Isso acontece graças a um sensor que é colocado na cabeça das pessoas. A FAIL fica na Fiesp, na Avenida Paulista, e vai até o dia 12 de agosto, das 10 da manhã às 10 da noite. Com a entrada gratuita. Bem, o Gazeta News de hoje fica por aqui. Fique agora com a Hora do Ângelos. Um ótimo fim de semana e eu te encontro no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho